Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês lembram que nós estávamos lendo juntos uma literatura de Cordel, faz tempo, da Peleja, do Manuel do Riachão com o Diabo? E a gente acabou não continuando com aquela leitura bacana. E hoje, agora nós estamos na quarentena, eu tô com mais tempo, vamos continuar essa leitura? É um conto muito interessante. Vamos lá. E assim volta a pendenda. E assim fala o negro. Josué era tão pobre que por tolo ele morreu. Moisés, para minha criança, viu o dia que nasceu. Das águas do rio Nilo, quem salvou ele fui eu. Riachão Negro, você minta menos. Hoje eu desmancho os seus planos. Moisés nasceu no Egito há mais de quatro mil anos. E você, tão moço assim, conhecer os seus arcanos? Responde o negro. Eu nasci antes da luz. Na prosa ninguém me leva. Conheci esse planeta. Subi imerso em densa treva. Vi quando se fez Adão. Fui grande amigo de Eva. E assim responde Riachão. Você é um mentiroso. Não sabe nem do tratado. Se conhece, me responda. Como o mundo foi criado? Quando, como e quem o criou? Sem explicar nada errado. Responde o negro. O pai achou que devia fazer essa criação. Deixou o seu secretário lá na sagrada mansão. Viu aqui e fez a luz. Terra, animais e Adão. Responde Riachão. Explicou alguma coisa, mas explique com cuidado. Diga detalhadamente como o mundo foi formado. Assim terei a certeza que você é bem letrado. Responde o negro. No princípio, criou Deus os céus e depois a terra. Essa sem forma e vazia. Escura e não tinha terra. Deus andava sobre as águas. Se a escritura não erra. Depois, assim Deus, haja uma bela expansão entre a luz e o abismo. E houve a separação. Passou o segundo dia. Ficou a terra e mansão. Deus disse, Juntem-se as águas em um lugar verdadeiro. E deu o nome de mares. Porque é o aguaceiro. Chamou a terra a parte árida. Passou o dia terceiro. Disse Deus. Terra produza vegetação. Assim foi. Produza mais do inseto. Até o elefante boi. Sementes de toda espécie. Ave que nos ares voa. Mandou que houvesse luz. Por serem estes seus planos. Fez dois grandes luminares com diferentes arcanos. E no sistema solar formou dias, meses, anos. Ainda no quarto dia formou bonitas estrelas. Altas lá no firmamento. Para ninguém interrompê-las. E de noite até as feras ficam contentes a vê-las. Disse Deus assim para as águas. A quem deu o nome de mar. Produzam abundantemente peixes para fervilhar. Cetáceos, monstros marinhos. Desejo ver aumentar. Deus então no sexto dia cheio de grande esperança Façamos o homem, disse. Nossa imagem e semelhança. Para tomar conta de tudo nele tenho confiança. E depois de tudo feito disse ao homem o Criador Ficas nesse paraíso de tudo será Senhor. Mas só a mim obedeças pois sou teu superior. Aí pergunta ao Riachão Achei bonito o tratado. Explicou perfeitamente. Mas para continuarmos a cantar primeiramente me diga logo o seu nome que eu quero ficar ciente. Responde o negro. Não aceito essa pergunta pois não sou réu nem jurado. Advogo quando quero. Sou juiz, sou deputado. E quem é vossa mercê para fazer-me interrogado? Nossa gente querendo em cruz. A peleja está ficando feia. Aguarde aí. Se inscreve. Se você não escreveu põe um dedinho aí para dar um curtir. Tá? E aguarde no próximo vídeo que nós vamos ter a continuação da peleja do Manuel do Riachão com o Diabo Cruz Credo. E aguarde no próximo vídeo. E aguarde no próximo vídeo.